Sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2018. Boa noite a todos. Antes de darmos início aos trabalhos da sessão, será feita a leitura de um trecho da Bíblia. Hoje fará a leitura o vereador Edson Augusto Dalmolin. Na fraqueza se manifesta a força. Para que eu não me inchasse de soberba, por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Por esse motivo, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele, porém, me respondeu, Para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas para que a força de Cristo habite em mim. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Palavras do Senhor. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os vereadores da bancada do PDT, do MDB e do PP. Cumprimento também os servidores, a imprensa, a escrita e falada, e as pessoas da nossa comunidade que nos dão a honra da presença aqui no plenário e que nos acompanham em seus lares. Votação da ata. Coloco em discussão a ata número 1956, 2018, da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2018. Não há discussão, está em votação a ata número 1956, 2018. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. As inscrições para as pequenas comunicações e grande expediente estão abertas com o segundo secretário, o vereador Jacques Douglas de Oliveira. Leitura do expediente. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da matéria do Poder Executivo. Projeto de lei número 81, de 18 de setembro de 2018, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais da outros providências. E projeto de lei número 82, de 19 de setembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parceria com a empresa Planeta Bola Eventos Esportivos Limitada e da outros providências. Requerimento, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lídio Pedro Signore. Senhor presidente, peço a sua excelência que consulte os demais pares, para que seja dispensada a leitura dos projetos de lei, somente a exposição de motivos dos referidos projetos que estão na casa nesta noite, bem como a emenda dos mesmos. Está em votação o pedido verbal do vereador Lídio, quem for favorável pelo menos como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura somente dos exposições dos motivos e as emendas dos referidos projetos. Projeto de lei, nº 81, de 18 de setembro de 2018. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais e da outras providências. Disposição de motivos. Senhor presidente, na oportunidade que cumprimentamos vossa excelência, encaminhamos anexo ao projeto de lei nº 81, de 2018, que visa buscar autorização para abrir créditos adicionais e especiais. Salienta-se que esses créditos se fazem necessários para que possamos dar andamento aos diversos convênios e parcerias que o município tem sido agraciados, que são contratados, firmados com recursos à União e também para manutenção do atendimento do CAPES. Nessas condições, senhor presidente, na certeza de sua acolhida e aprovação, reiteramos nosso elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, José Alberto Panosso, prefeito municipal. Projeto de lei nº 82, de 19 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parceria com a empresa Planeta Bola Eventos Esportivos, Limitada e da Outras Providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, como presente, encaminhamos a vossa excelência para que seja submetido a apreciação e aprovação dessa colenda Câmara Municipal, o projeto de lei nº 82, de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de parceria com a empresa Planeta Bola Eventos Esportivos, Limitada. A terceira edição da Copa Frederiquense de Futebol de Campo, em parceria com a empresa Planeta Bola Eventos Esportivos, justifica-se pela importância que devemos depreender ao incentivo da prática de atividades esportivas, bem como o sucesso que foi essa parceria nas edições passadas da Copa. A realização desse torneio visa a integração e intercâmbio cultural e esportivo entre equipes participantes, bem como estimular a prática do futebol, colaborando assim para a formação de jovens talentos para futebol brasileiro, além de aquecer as atividades econômicas do município e o potencial turístico. Nessas condições, senhor presidente, na certeza da acolhida e aprovação desse projeto de lei, reiteramos nosso elevado a preço e distinta consideração. José Alberto Panosso, Prefeito Municipal. Passando as pequenas comunicações, vereador inscrito, vereador João Francisco Vendrusco, do MDB. Boa noite, senhor presidente. Chega um convite aqui à Casa Legislativa Agrofamiliar, um convite que vem lá da linha São Luís. O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo para se esperar, é algo para se conquistar. Buscar por coisas boas na vida faz toda a diferença na hora de colhermos aquilo que plantamos. É com grande alegria que convidamos você para a inauguração da nossa empresa, a Agroindústria Familiar, a se realizar no dia 28 de setembro de 2018, às 4 horas da tarde, na linha São Luís, em Frederico Vesfalho. Sua presença será muito especial para nós, família Lazarete. Então, senhor presidente, está convidado aqui todos os colegas vereadores a se fazer presente lá na família Lazarete. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao grande expediente, por hora de inscrição, vereador escrito pelo tempo de 5 minutos com a palavra, vereadora Louridane Fátima Ortolucci do Progressistas. Senhor presidente, eu vou passar o meu tempo para o colega vereador Albino Zardinello. Segundo vereador escrito, vereador Juscelito João Bursato. Senhor presidente, eu sinto o meu tempo para o vereador Jax Douglas. Terceiro vereador escrito, com a palavra pelo tempo de 5 minutos, o vereador Oliveira de Vargas Rosado, do PDT. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa que faz sempre presente, cumprimento a todos, dizendo novamente que é um prazer retornar ao grande expediente. É sempre uma satisfação poder conversar com a nossa comunidade, demonstrando nossas preocupações com o andamento do nosso município, bem como todas as questões atinentes à nossa comunidade. Vejo também aqui a nossa secretária da Fazenda, de cumprimento, doutora Simone, seja o prazer, a casa é sua, seja bem-vinda. Senhoras e senhores, o que nos traz nesse grande expediente, nesse momento, são várias indagações que são pertinentes aos interesses da nossa querida comunidade de Frederico Westphalen. Ultimamente, vem sendo noticiado pelos meios de comunicação, grandes investimentos, voltuosos investimentos que serão feitos na saúde de Frederico Westphalen, noticiando a abertura da oncologia, a abertura da UTI, a abertura da UPA. E nós, enquanto vereadores, estamos preocupados para que essas ações sejam efetivadas pelo Executivo Municipal. Entendemos que essa casa já repassou grandes recursos, outros recursos oriundos do governo estadual, que estão por vir, por meio da consulta popular, outros recursos oriundos do governo federal, todos direcionados para o nosso Hospital Divina Providência. A nossa preocupação pauta, senhores vereadores, justamente porque é uma área que muito nos interessa. Quando se fala em saúde, é um assunto sério, porque as pessoas, como já dissemos várias vezes nessa casa, elas procuram atendimento médico quando realmente necessitam. E essa busca pelo atendimento médico, quando a população faz esse apelo, é porque necessariamente ela precisa. Então, por isso, senhores vereadores, por isso a nossa preocupação. Eu me coloco na posição daquelas pessoas menos favorecidas, que vão junto ao posto de saúde buscar seus medicamentos, que vão junto ao posto de saúde buscar atendimento médico, médico, pessoas que se direcionam ao nosso hospital para buscar atendimento médico. Então, a nossa preocupação, senhores, é justamente que esse dinheiro seja bem investido. Conversamos várias e várias vezes com a equipe que preside o Hospital Divina Providência, fomos muito bem recebidos pelo seu presidente, nos demonstrando também a sua preocupação com o andamento que vai ser dado ao nosso Hospital Divina Providência. Então, entendo, senhores vereadores, que precisamos acompanhar, precisamos estar juntos com a comunidade, pugnando sempre por um atendimento de qualidade. É isso que a gente espera de um município, é isso que a gente espera do nosso chefe, do Poder Executivo. Outro sim, colegas vereadores, a minha preocupação também paira não apenas com a saúde. A gente tem observado, principalmente, e isso se torna muito claro em dias de chuva, a condição das estradas do nosso município. Não falo apenas do centro, onde é mais comum a gente encontrar a estrada em não boas condições, mas a minha preocupação também paira daqueles localidades onde são mais isolados, no interior do nosso município, onde muitas vezes a gente acaba se descuidando. Claro que a gente sabe que o foco hoje é a nossa saúde, mas a gente não pode esquecer que para a pessoa chegar até o hospital é preciso que ela tenha condições de chegar até lá. Então, peço, pugno aos colegas vereadores, que consigam junto ao Executivo melhorias das nossas estradas, para que a população... Isso eu falo porque a gente ouve, a população nos procura, nos questiona. Quando que vai ser arrumada a estrada tal? Quando que vai ser reformada a estrada tal? Então, essa é a nossa preocupação. Então, repasso aos colegas, peço aos colegas que se unam, então, para que possamos, então, resolver esses problemas nas nossas estradas, porque elas estão caóticas. Requerimento, senhor presidente. Qual a palavra do vereador Edson Augusto Amorim? Eu gostaria de passar o meu tempo ao vereador Oliveira para que conclua todo o seu raciocínio. Obrigado, vereador Amorim. Outra questão também que me traz a essa casa é uma preocupação que já vem ao longo dos anos. Início do ano passado, quando discutíamos alguns projetos aqui que chegam a essa casa legislativa, um deles me chamou a atenção, que foi o Código de Posturas, que até então, a partir das nossas considerações, ainda não retornaram à casa com os pedidos de emendas que os vereadores que aqui estão fizeram, ou propuseram. Dentre esses pedidos, um, em especial, tem dado o que falar. A gente tem ouvido na mídia e até acompanhado algumas brigas que têm acontecido em bares nessa cidade. Em bares não, na rua. E a minha preocupação se deve a, será que a gente não tem responsabilidade nenhuma em tentar resolver esse problema? Será que a gente vai esperar alguém morrer diante de um embate entre pessoas dentro do nosso município para que possamos tomar alguma providência? Será que os moradores que moram em torno desses estabelecimentos comerciais não merecem o nosso respeito? Não são pessoas que pagam seus impostos e merecem ter um pouco de tranquilidade nas noites de Frederico Westphalen? Quando pugnei para os colegas e pedi para que pudéssemos seguir aquilo que muitos municípios no Brasil, no Estado, vêm seguindo, que é para impor, então, a vedação de consumo de bebida alcoólica em vias públicas e chegar a um consenso. Se não chegarmos a um consenso acerca da impossibilidade desse consumo, que possamos delimitar um horário. Porque a gente sabe, pessoal, aqui ninguém é inocente. A pessoa bebe até um determinado momento, daqui um pouquinho ela já perde a sua razão. E isso pode fomentar, sem sombra de dúvida, embates. Então, o que a gente quer com isso, senhores vereadores, colegas vereadores, é que a gente possa pensar, pensar no coletivo e não apenas no individual. Que possamos chegar ao Ministério Público, já propôs uma discussão sobre isso, mas que nós, enquanto legisladores, enquanto representantes da nossa população, possamos também nos manifestar. Que possamos, e a partir disso, com essa vedação ou com essa limitação de consumo de bebida alcoólica em vias públicas, possamos fomentar e valorizar o empresário, aquele que gasta, que paga imposto e que muitas vezes as pessoas não consomem bebidas em seus estabelecimentos e consomem na rua e trazem problemas para esses estabelecimentos. Frederico tem crescido muito no que tange a pessoas que têm investido em comércios. Então, nada mais justo que possamos, então, proteger essas pessoas, proteger essas pessoas de vândalos, que possamos proteger e valorizar aquilo que é investido em nosso município. Valorizar esse empresário. Nós sempre, desde que cheguei em Frederico Vesfalho, eu sempre observei que nós vivemos em uma cidade ordeira. E precisamos continuar pautando por isso. Então, precisamos valorizar, sim, esses empresários que investem pesadamente em seus estabelecimentos, lhes garantindo proteção. E com isso, protegendo as pessoas que moram ao entorno desses estabelecimentos, que possam ter paz. Que não possam ser acordadas no meio da madrugada com gritos. Que não possam ser acordadas na madrugada com sirenes de ambulâncias, da polícia. Então, senhores, convoco a todos, para que possamos, juntos com o Poder Executivo, darmos celeridade a esse Código de Posturas. E que possamos identificar, dentro daquelas limitações que serão impostas, aquelas que são verdadeiramente necessárias para a nossa comunidade. E esse é o nosso papel. Nosso papel de fiscalizador. Nosso papel de representante da nossa sociedade. Tenho dito isso de forma contumaz, nessa igreja, casa legislativa. Que nós podemos divergir sobre determinados assuntos, isso faz parte da democracia. O que nós não podemos é chegar num nível de agressões verbais e pessoais. Antes de ser apenas o vereador Oliveiro, eu sou um cidadão de Frederico Westphalen. E todos os meus anseios, todas as minhas dúvidas, todos os meus questionamentos serão trazidos aqui para essa casa, para que possamos discuti-los. E esclarecer para toda a comunidade. Sem esconder nada. Porque sempre fui defensor de deixar as coisas claras. Precisamos é ter transparência em um país onde a corrupção bate a nossa porta. A corrupção é um mal endêmico. E temos que começar por nós. Fazer a nossa faxina de casa. Muito obrigado e boa noite a todos. Próximo vereador escrito. Vereador Albino Zardinello, do Progressista, pelo tempo de 10 minutos. Essa é o meu baixo. Está bom. Está bom. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer uma boa noite ao pessoal que se encontra em casa e à plateia que estão assistindo aqui. Pessoal, hoje eu vou voltar num assunto que eu falei, deve ser uns três meses atrás. Eu cheguei nessa tribuna, eu pedi que fosse feita uma estátua da família Covade. Não, eu falei ali, me desculpa. Aí, teve velhadores ali que, tá, levaram na conversação. Mas assim, ó. O que eu peço? Não quiserem fazer a estátua? Tudo bem. Mas um pouco de gentileza eu peço que respeitem essa família. Que parem a dar coando por aí. Falando mal dessa família. Porque hoje eu trouxe a prova aqui, ó. Quantos milhões dessa família mandou para o Felerico, vocês falem. Senhor vereador, período eleitoral não pode falar em candidatos que estão concorrendo a eleição. Obrigado. Então assim, vou puxar outro assunto que a cidade toda toca das promessas que foram feitas. Não adianta ficar nervoso, Lídio. A cidade toda toca nesse assunto. Cadê as promessas do PMDB? Cadê as promessas do prefeito municipal? Cadê as promessas dos velhadores do PMDB? A UPA prometeu em dois meses estar aberta. Até hoje está aí. A CPI aqui no hospital. Até agora não moveram uma palha. A única coisa que trocaram o presidente do hospital foram lá botar 45 pessoas para a rua. Funcionário. Será que essas pessoas, coitadas, ganhadas, estão lá no mínimo de culpa? Ou investigaram alguém? Graúdo que tem por lá. Será que só esses miseráveis merecia ser investigado? Por que não levantaram a CPI que eu tanto cobrei aqui? Dinheiro público sendo despejado na cidade. As passarelas estão lá criando mosquito naqueles buracos que fizeram para levantar as passarelas. que até hoje está lá. É mais uma obra do PMDB. Dinheiro é desperdiçado. A UPA prometeu em dois meses não abriram. Pode que agora abra, depois de dois anos. esperamos a Deus que abre porque é um dinheiro público que foi botado fora. E as passarelas? Alguém veio aqui me dar resposta? Dinheiro público, dois milhões botaram fora. Boracharia que eu falei outra vez aqui. Cem milhares em dois anos da administração. Eu errei. Foi cento e dez milhares que a Prefeitura Municipal gastou em conserto de pneu. Sabendo que a administração do Betinho quatro anos foi gasto dez milhares numa boracharia. porque tinha boracharia lá em cima. O que custava você botar uma boracharia lá em cima hoje para gastar menos dinheiro? É dinheiro público desperdiçado. E não adianta você vir aqui para se tribuna gritar, espernear, achando que vão botar medo. Jamais! Eu estou aqui para defender o povo. Sou revelador humilde, mão calejada. mas jamais fez promessa de bagoga. Se nós tivéssemos uma justiça bem séria, esse Prefeito Municipal não teria mais na Prefeitura Municipal. De tantas promessas que ele fez, ele não cumpriu. Está gravado. Tem o plano de governo de vocês. Vem o prefeito tribuna, pode ser. Venha aqui e grita comigo. Mas o subúrbio é cargo para carregar desaporo. quando o Livério fala aqui de saúde, o Livério, cara, eu te admiro tanto, o Livério. A tua preocupação com o hospital, o Livério, com a saúde. Tu foi um cara que foi em Porto Alegre buscar a verba, tu foi a Brasília, mas tu não gastou tanto de área que ainda está sendo gastada essa Câmara de reveladoras aqui. Te admiro, o Livério, quando fala isso. porque a preocupação do prefeito municipal, a preocupação dele foi comprar carro ou a caminhonete luxo enquanto a população manipulou só onde enfrentar a fila. A preocupação do Jacques Domingo de Oliveira como era presidente de comprar um carro zero da Câmara Milhadores que ele usa. A preocupação do prefeito municipal foi comprar uma prota de carro na Provinha Municipal. Não se preocupe com a saúde, os buracos estão aí fazendo aniversário já na cidade. O povo está preocupado. Lâmpada, vocês assumiram a prefeitura que você fala faz dois anos. Está todo no escuridão só, gente. A população está pedindo socorro. Tem pais que não querem deixar as filhas estudarem porque de noite é no escuridão só. Cate as promessas, meu Deus. Gritaram tanta vez que uma mulher ou uma velhadora que está aqui falou de levantar a bunda da cadeira. Está na hora de vocês levantarem a bunda da cadeira. E a Brasília realmente trazer verba. O que foi feito com o dinheiro das diárias que você for gastar? Alguma coisa que vocês fizeram em Pelerica, os pagam dois anos até agora, é concreto? Nada. Não é o que digo como velhador. É a população que está dizendo isso aí. Eu sei que vai ter velhador depois de vir aqui me desafiar, mas eu não carrego medo. Tantas promessas, meu Deus. Pessoas hoje lá no posto da fila dizendo meu Deus, eu votei para esse prefeito e estou arrependido. Porque quando chega lá, gente, é funcionário com o celular lá na mão, é funcionário lá tomar chimarrão em vez de atender o povo. E o mínimo que a população está pedindo para o Lerico se falem. É o mínimo, é a saúde. É o mínimo que nós queremos. E não está tendo gente. Remédio não tem. Eu levei família do Ministério Público esses dias atrás. Levei a criança na mão. Socorro essa criança. Porque estava negando para essa criança. um exame. E leva de novo se for preciso. É bonito chegar nas casas e falar mal de nós como se de um partido. Mas graças a Deus foram eleitos velhadores aqui com vergonha na cara. Foram eleitos velhadores aqui que se preocupam com a saúde. Que se preocupam com a cidade. Mas infelizmente é só bafaflá bafaflá e nada. Dois anos não vejo nada de concreto na cidade, gente. É buraco. É lâmpada queimada. Estão pedindo socorro. As pessoas digam lá não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Outra coisa. Não estou contra a feijoada. Não. Pelo amor de Deus por favor as feijoadas. Vai, Lídio. mas não adianta fazer com a feijoada. Cadê o dinheiro? O dinheiro que é passado para o hospital? Aonde? Que vocês vão buscar lá? Porra, vamos ver. Coragem. Sempre a gastar diária é bom ou a gastar diária? Mas vamos trazer alguma coisa. Qual é o deputado que trouxe dinheiro que vocês falam tanto aqui? Aonde que está esse dinheiro, meu Deus? gostaria de saber e a população quer saber. A população já está cansada da política lá em Brasília aqui no estado aqui no município pelo amor de Deus, gente. É a hora de nós se tirar a consciência de ir na casa visitar o vizinho visitar a família mas chegar lá e conversar a verdade conversar chega de mentira. Porque em dois anos não fizeram nada. Podem abrir a UPA pode abrir a oncologia no hospital mas vão esperar para o próximo governo do PP assumir uma bomba. É o estilo do PMDB. Larga as mãos do PP as buchas para o PP nos últimos tempos. Porque em dois anos não abriram UPA e nada. Quero deixar aqui meu abraço a cada um e a cada uma. Muito obrigado. Próximo vereador escrito vereador Inácio Roberto Panosso Júnior pelo tempo de cinco minutos. Senhor presidente colegas vereadores quero cumprimentar os servidores da casa a imprensa que nos acompanha escrita falada televisionada cumprimentar também secretário da fazenda doutora Simone que se faz aqui presente a toda a equipe da juventude do MDB em nome do Vinícius que ele ao chefe de compras também da prefeitura o Edson Borba muito boa noite a todos que bom ver vocês aqui participando da sessão e vendo o que nossos vereadores da legislatura 2017 2020 vem fazendo e vem buscando pelo nosso município. queria também que mais pessoas da nossa comunidade estivessem aqui que participassem que fossem ativos nas sessões para poder ver na prática as atitudes dos nossos vereadores aqui dentro porque eu em muitos momentos acabo me envergonhando de ser um vereador quando vejo alguns colegas se manifestando quando vejo colegas vindo aqui na tribuna e mandando outros colegas terem vergonha na cara. eu acho que o momento não é esse mesmo estando em período eleitoral nós não devemos ficar pensando em política em partido político ou em siga partidária nós devemos pensar no nosso município nós devemos pensar na saúde do nosso município que está aí com plano de abertura da UPA da UTI da oncologia nós precisamos da união dos vereadores mas não não pode porque buscamos só o poder porque buscamos só a siga partidária acima de tudo e quero dizer que aqui não preciso vir aqui e fazer meu discurso no grito no berro porque com grito e com berro a gente não resolve nada a gente resolve as coisas conversando com a comunidade escutando os moradores escutando associações de bairros e é isso que nós viemos fazendo é isso que eu venho fazendo a exemplo de final de semana enquanto tem alguns que vem aqui criticam final de semana estava lá na casa do pai do nosso amigo que aqui nos acompanha o Ubrique lá no São João do Porto seu Ubrique o que o senhor precisa aqui como é que está as estradas aqui do interior os acessos à propriedade e falando em acessos senhor presidente não foi feito nada as máquinas as máquinas novas que estão aí caíram do céu eu acho que choveu máquinas aí e falta chegar mais três caminhões caçamba truque e mais uma carregadeira aí sim vocês vão ver o que é trabalho no nosso município o que é potencial de máquinas no nosso município aliás quero parabenizar ao secretário Kleber e a toda a sua equipe que nos últimos 60 dias com a patroa nova com o maquinário novo puderam fazer quase que 100% das estradas principais do nosso município e começando agora todos os acessos às propriedades com cascalhamento e com patrulagem então senhor presidente quero dizer que não foi feito nada nesses dois anos eu pude acompanhar lá na linha São José a rede de água que era uma demanda de 30 anos eu quero que esse vereador vá lá e diga para esses moradores que não foi feito nada eu quero que pergunte para eles não foi feito nada aqui eu quero que pergunte lá na linha Palosque onde foi botado água para mais 4 moradores não foi feito nada aqui a rede de água que está sendo instalada na Pedra Branca o poço não foi feito nada lá também será mesmo que não foi feito nada as prefeituras em ações os problemas que fizemos que estavam aí decorrentes onde foi empurrado com a barriga 4 anos atrás será que não foi feito nada senhor presidente podia ficar aqui 10 minutos citando o que foi feito e mais 10 minutos citando o que precisamos fazer mas dessa maneira eu tenho certeza tenho certeza que não vai ter um andamento 100% com toda essa desunião que tem aqui dentro da Câmara de Vereadores o nosso trabalho não vai fluir a nossa sociedade não vai desenvolver e eu vejo isso senhor presidente na última discussão dos projetos onde aprovamos 100 horas máquinas para uma empresa no nosso município que é aquilo que tudo que nós buscamos enquanto legisladores no nosso município que é incentivar as empresas os empreendedores para buscar mais mais empregos mais renda retorno para o nosso município aonde alguns se calam diante desses projetos obrigado senhor presidente próximo vereador escrito vereador Jacques Douglas de Oliveira pelo tempo de 10 minutos muito boa noite a todos colegas vereadores imprensa escrito e falado gostaria que o vereador Dalmolin fizesse parte com o posto da mesa o qual vejo o senhor todas as vezes que o vereador do PMDB sai o senhor sai da mesa eu acho isso uma falta de respeito com os colegas vereadores falar aqui da comunidade em passarela o vereador não pode ser tão leigo assim de não saber como é o trâmite de uma listação e o que acontece na listação das duas passarelas aqui do nosso município o qual já que o vereador citou o meu nome também não descumprindo o nosso regimento interno me sinto a vontade de citar o nome do vereador nobre vereador ilustre vereador Albino Zaginello que nessa listação que essa empresa ganhou ele tem o prazo de dois anos para terminar as duas passarelas do nosso município então não vamos aqui falar bobagem e colocar a sociedade contra a administração que esses recursos investidos nessas duas passarelas em 10 ou 20 ou 30 anos que salvem uma vida eu tenho certeza querida comunidade que já vale a pena isso começou na administração do MDB e vamos concluir na administração do MDB falar que não estamos fazendo nada verdade muitas coisas fizemos dentro delas foi aprovar cinco projetos de lei né vereador Dalmolin nesta casa aqui vereador Bino para pagar conta da administração passada da sua administração daquela que o senhor lavava carro lá embaixo na lavagem lá do senhor lá daqueles cento e poucos mil lá que só tirava nota cento e poucos mil falar em boraxaria é verdade foi gasto isto quando nós assumimos administração municipal nem pneu tinha as máquinas e existia um rapaz trabalhando lá na prefeitura de boraxeiro sim mas o mesmo estava em desvio de função vereadores gestor público na nossa gestão não deixa funcionário público trabalhando em desvio de função retiramos esse rapaz de lá e colocamos sim na função que ele passou no concurso dele pois com certeza o tribunal de contas iria apontar nós não ajeitamos o companheiro em hora extra não vereadores nós não vereadores passamos aqui nessa casa quase 200 projetos de lei em um ano e meio até hoje algum vereador desta casa não vou citar o nome porque eu sou um cara não quero deixar esse vereador nessa situação nunca discutiu um projeto de lei ali que nós votamos apreciamos nunca até hoje discutiu só vem falar as neiras e bobagens e verdades e faltando com a verdade aqui jogando a administração contra a nossa comunidade promessas não dão cadeia o que dá cadeia roubou e temos gente que tem que se cuidar por a nossa querida princesa do médio Alto Uruguai senão os capa preta vem buscar falar em saúde vereadores comunidade vereador olivério saúde do nosso município é fácil né mas como tem uma ação vereador nítio em prol do nosso HDP tem vereador aqui que não fica com um ingresso que devolve os dez ingressos mas como isso eu tenho a humbridade com meus ingressos eu não vendi para ninguém que nem o do vereador João eu comprei os meus ingressos e doei mas eu não devolvi os dez ingressos ou metade deles eu ajudei estive lá mexendo panela junto com o vereador Lídio lá limpando feijão eu estava lá vereadores dessa comunidade aqui e eleitos tem o poder de criar audiências públicas e CPI por que vereador Pino o senhor não cria para averiguar os fatos acontecidos na administração passada do HDP e da sua lá no hospital e eu já vou dizer para o senhor aqui que o senhor não tem conteúdo para isso trata e pede o que aconteceu com o elevador do nosso HDP o que aconteceu com o elevador que até hoje não veio ou daquele contrato de gaveta que lá diz que uma determinada família dessa cidade tem que gerir quando abrir a UTI esses maquiavélicos lá não mandam mais e não governam o nosso HDP que é público é nosso coitado daquelas pessoas que ajudaram a construir esse nosso hospital deve estar se revirando no caixão nos seus túmulos essa é verdade mas não vamos criar CPI porque vai tudo para a cadeia os companheiros que endividaram o nosso hospital e está lá 8 milhões de dívida essa é a verdade essa é a verdade fala o que quer e escuta o que não quer tanta coisa para falar de bom aqui minha querida comunidade mas tenho que vir aqui porque eu não posso ouvir um vereador faltar em verdades aqui faltar com a verdade não existe isso no último grande expediente aqui tem uma vereadora que falou que acusou Secretaria de Esportes que gastaram 185 mil até hoje engraçado essa vereadora mora em cima da Secretaria de Esportes mas nunca teve a humildade de descer lá na sala do Secretário de Esportes e pedir o que está acontecendo pedir os documentos o que houve é verdade é mentira secretário Giovanni Sarturi não mora em cima mas nunca foi falar com o secretário mas vem aqui dizer gastaram 185 mil mentira calúnia fizeram uma licitação prevendo gastos desses 185 mil até hoje foram empenhados 55 mil reais mas pelo amor de Deus nós temos que buscar documentação vereadores sair da sua empresa buscar os canais as formas regimentais antes de vir aqui falar bobagem porque senão eu vou passar os quatro anos tendo que vir aqui no grande expediente e falar a verdade vereador Lídio eu quero falar outras coisas querida comunidade do interior das estradas falar com o nosso secretário eu erguei as mãozinhas para cima que cai do céu a patroa nova a carregadeira nova que está chegando os quatro caminhões estão chegando as duas letras cavadeiras estão chegando e os deputados da nossa terra aqui mandam empenham uma emendia de 78 mil reais 100 mil reais uma ambulância que vai vir aqui dois anos pelo amor de Deus triste eu fico em saber que o nosso saudoso amigo Pedro Vestifalen não mandou asfalto para Castelinho porque a bancada do PP apoia a família Covate e vereador aquelas pessoas que o senhor leva no posto de saúde o senhor leva a pé se o senhor leva de cara o senhor está infringindo as leis do município arriscando matar o filho meu o filho de alguém que está assistindo ou de alguma que está aqui ou o pedestre pois o senhor não está habilitado para conduzir o veículo tá bom? quando o senhor tiver habilitação vem aqui e nos fale que o senhor anda para lá e para cá com aquele fusca azul descumprindo as leis do nosso município código de postura só para a comunidade ficar ciente ficou um ano e quatro meses nessa casa aqui eu não vi vereadores fazer muita coisa não agora o prefeito retirou e vai mandar de novo vamos ver quanto tempo vai ficar nessa casa aqui talvez fique mais três anos aqui e não façam nada quero dar os parabéns ao nosso secretário da fazenda daqui pela sala do empreendedor parabéns secretário pelo seu relevante trabalho que está prestando a nossa comunidade e a gente sabe da tua competência antes levava 60 dias vereadores para abrir uma empresa em nosso município hoje graças ao nosso secretário e sua equipe que ninguém faz nada sozinho né menos de 10 dias né secretária para abrir uma empresa aqui em nosso município para empresários do vereador Oliveira que geram emprego e renda no nosso município essa é a preocupação da atual administração e se tiver que ficar até abrir a UPA e a nossa UTI e construir a oncologia sem fazer um metro de asfalto nós vamos ficar e o vereador Jaques vota favorável porque a saúde sim com o nosso mandato é em primeiro lugar obrigado pastor vereador escrito vereador João Francisco Vendrusco pelo tempo de 5 minutos senhor presidente cumprimento vossa excelência cumprimento os demais vereadores cumprimento especial secretária Simone Duarte que está presente responsável pelo setor de compras Borba também está presente quero lhe parabenizar secretária pela sala do empreendedor inaugurada na semana retrasada aqui em Frederico Westphalen e tenho certeza que o convite vereador Lídio veio para todos os vereadores dessa casa tive a honra de representar essa casa na ocasião e tenho certeza que logo logo vamos colher bons resultados secretária não bastasse isso secretária a tarde também veio um convite para essa casa vereador Graças esteve lá aonde assinamos o termo de convênio da oncologia e alguns ainda continuam falando que nada está sendo feito a oncologia essa começou em 2017 com apoio do Codemal com apoio de todas as secretarias do prefeito municipal dos vereadores mas acima de tudo a nossa população que votou para que esse recurso viesse ao nosso município e foi um ato também do prefeito municipal mas aqui nessa tribuna também desconfiaram da consulta popular algumas sessões atrás que não adiantava votar na consulta popular porque o recurso não viria está aí mais uma prova o recurso está aí um milhão e quatrocentos mil reais garantidos para a implantação da oncologia existem interrogações que são colocadas nessa tribuna vereador Jax muito bem explanada sobre a secretaria de esportes sobre todas as secretarias que se continuar assim senhor presidente eu vou querer e vou exigir dessa casa legislativa um técnico contábil ou um técnico informática para que nós possamos auxiliar alguns vereadores a entender o portal transparência o portal transparência criado pela nossa gestão em 2011 mas não bastasse tudo isso eu ainda sou a favor do diálogo o diálogo conversar com os secretários conversar com todos todos estão de portas abertas inclusive o secretário do esporte esteve aqui nessa tribuna para colocar as informações a nossa população por isso preservo sempre o diálogo senhor presidente senhor presidente também gostaria respeitando o artigo 144 do regimento interno dessa casa temos um projeto para votar um parecer do tribunal de contas do estado e eu não quero sair fora do projeto respeitando o regimento artigo 144 mas eu quero dizer que através do setor contábil da prefeitura municipal foi colocado no tribunal de contas 535 mil reais em déficit financeiro no final do exercício 2016 não bastasse isso aqui nessa casa legislativa senhor presidente foi aprovado quatro leis somando-se mais de 700 mil reais para pagar despesas do exercício anterior não bastasse isso senhor presidente agora em 2017 quando eu falava aqui que encontrava umas mais relíquias o vídeo monitoramento somam-se mais 130 mil através da lei 4.307 onde no seu artigo terceiro diz tornar consistente a obrigação de efetuar o repasse 130 mil reais a ACI não bastasse isso senhor presidente em 2016 não foram pagos o aluguel da Secretaria da Agricultura são mais 33 mil e 600 reais e ainda senhor presidente desejar estou abrindo meu voto aqui porque quero me manter no projeto jamais esse vereador que vos fala vai votar contra o empresário de Frederico Westphalen são mais 42 empresas cobrando a prefeitura municipal algumas entrando na justiça mais 161 mil reais eu quero dizer a comunidade que está me ouvindo nesse momento que todas as informações a prefeitura tinha em mão porque a lei 4.307 ela é de março mas isso não foi informado ao tribunal de contas isso não foi informado as leis municipais aprovaram os senhores vereadores e ainda senhor presidente recrimento cedo dois minutos do meu tempo para o vereador João completar o seu assinio essas heranças senhor presidente que atrapalham sim a administração municipal então por isso senhor presidente quero me manter no projeto que depois vamos discutir estou abrindo meu voto com a bancada aonde o nosso voto será contrário ao parecer do tribunal de contas do estado perante todas as informações que fomos buscar a prefeitura municipal eu acho injusto nós vereadores estando vereadores no ano de 2018 ter que votar um parecer do ano de 2016 nós não estávamos aqui para isso secretário Simone fomos buscar junto a prefeitura municipal todas essas informações para termos com certeza garantias que estamos fazendo o correto para o Frederico Westphalen com a aprovação de leis e todas as heranças que aparecem aí em 2017 com certeza o nosso voto não será favorável ao parecer das contas do exercício de 2016 no município de Frederico Westphalen obrigado senhor presidente senhor presidente colegas vereadores as pessoas que nos dão honra estar aqui nesta noite prometo que não sairei daquilo que eu tinha inscrito para falar só gostaria de dizer que estive sim assinando naquela tarde onde foi assinado o convênio da oncologia no hospital Divina Providência semana passada representei aqui a bancada do PP juntamente a pedido do vereador Oliveiro que não pôs fazer presente também lá estive qual a nossa função qual a nossa nosso trabalho que nós temos que fazer agora é continuar cobrando para que realmente isso venha acontecer porque nós sabemos que nós estamos aqui numa região onde tanto se fala que nós somos a região mais pobre do Rio Grande do Sul e nós vamos continuar sendo sim se nós continuarmos desta forma onde nós aqui estamos muitas vezes discutindo entre nós colegas vereadores falando de particularidade de cada um nós temos que entender o seguinte falo aqui vereador João passou-se quatro governos e nós temos uma cabeceira de uma ponte que ainda não foi terminada o que que está faltando aqui o que que está faltando o que que está faltando o que que está acontecendo e quanto mais nós viermos aqui e discutirmos assuntos que se fazem pertinentes a pessoa de cada um cada vez nós vamos continuar nos afundando cada vez mais dizer aqui só quero falar aqui quanto acredito muito no portal da transparência vereador João falou que foi criado na sua administração administração do PMDB aquilo que a vereadora Loury falou foi buscado no portal da transparência é com referência às abritagens então acho que está certo né foi criado e acredito eu que aquilo que está lá realmente é aquilo que é o certo acreditamos que seja dizer também aos colegas vereadores aqui quero fazer umas cobranças quando se fala da CIS Brasil da iluminação a iluminação da CIS Brasil realmente foi feita mas na frente da casa do presidente dos progressistas não foi arrumada nenhuma vez a lâmpada está lá queimada para quem quiser ver vamos pegar e vamos fazer isso outra questão que eu gostaria de cobrar aqui falando de iluminação pública vereador Lidio nós temos a nossa linha lá uma linha lá do enfrenta a casa do senhor da linha do Roquembach que faz muito tempo que está queimada precisa ser tomada providência também nós temos a estrada do senhor Odir aí abaixo do ginásio precisa ser feito eu já falei aqui na tribuna já cobrei já fizemos indicação e realmente isso ainda não aconteceu até uma pessoa que tem um problema de saúde precisa ser feito e quanto aqui vereadores que nos antecederam que falaram que nós temos aqui quantos essa resolução que está na casa aqui acredito sim muito no tribunal de contas o tribunal de contas o que exigiu o que pediu passou-se nós respeitamos assim a decisão de cada colega vereador pode fazer pode votar contra vereador já que não tem problema nenhum pode votar contra não tem problema nenhum nós achamos que existe transparência nessa questão do tribunal de contas do Rio Grande do Sul então o nosso voto será obrigado senhor presidente vereador o próximo vereador escrito vereador Lídio Pedro Signori pelo tempo de 3 minutos cumprimento senhor presidente demais vereadores a imprensa escrita falada servidores da casa as pessoas que nos dão a honra de estar aqui nesse momento secretária simona secretária fazenda jpmdb servidores públicos municipais sejam todos bem vindos eu quero que em nome da mesa diretora senhor presidente pedir desculpa a justiça do nosso município que o vereador Pino Zardinello disse que a justiça não é séria e a justiça é séria sim segundo o relato dele a justiça não é séria senão muita gente estaria presa eu quero dizer em nome da mesa diretora em nome dos meus colegas do PMDB que a justiça é séria e faz um excelente trabalho em nosso município parabéns pelos trabalhos que vocês exercem em nosso município e eu tenho acompanhado o trabalho deles em vários momentos e eu sei da seriedade de cada um deles dizer pro Oliveiro Oliveiro vem aqui fala muito bem Oliveiro parabéns dizendo do hospital dos investimentos código de postura eu também estou muito preocupado com a questão do código de postura código de postura que hoje eu esteve na prefeitura onde discutimos em poucos dias o código de postura volta a essa casa porque o código de postura esteve aqui em 2015 2016 2017 foi retirado e a administração municipal tem os cuidados juntamente com a equipe jurídica a secretária da fazenda e sim retornará a essa casa em breve dizer pro vereador Grassi o vereador Grassi vem aqui pede calma aos vereadores primeiro vereador que usou a tribuna fiz um pronunciamento de cobrança da administração e eu entendo as cobranças vereador Oliveira aí vem o segundo vereador aqui e parece que tudo está errado atentamente a manifestação de cada vereador me parece que alguns torcem para as coisas dar certo outros torcem para as coisas dar errado mas não vou perder o meu tempo para responder e sim venho aqui falar da sala do empreendedor onde o vereador Jacques falou onde o vereador João falou onde o presidente Celso não pode estar presente eu estava lá o vereador João representando e representando muito bem esse poder legislativo parabéns Simone transmita os nossos parabéns ao secretário Paulo Ricardo Doninde Lima também juntamente com a equipe toda da Secretaria de Indústria e Comércio Secretaria da Fazenda e o nosso prefeito municipal e o vice-prefeito foi uma honra nós estarmos lá representando juntamente com o vereador João o vereador Oliveira também estava lá presente e demais vereadores e demais vereadores presente no evento obrigado senhor presidente tenham todos uma ótima semana passamos a matéria do poder executivo solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei número 76 de 22 de agosto de 2018 que altera dispositivos da lei municipal número 1424 de 20 de agosto de 1990 e da outras providências parecer número 80 de 2018 e parecer número 64 de 2018 parecer número 80 de 2018 referente ao projeto de lei número 76 de 2018 comissão de constituição justiça e legislação relator vereador Inácio Roberto Panosso Júnior emenda altera dispositivos da lei municipal número 1424 de 20 de agosto de 1990 e da outras providências conclusões do relator considerando que esse projeto de lei obedece as técnicas legislativas e está de acordo com a lei orgânica municipal considerando que esse projeto em análise pretende aumentar o padrão de vencimento de servidores cargo de servente do padrão 1 para o padrão 2 criar cargos e funções gratificadas assim como extinguir cargos e funções gratificadas considerando indispensável e ilibado o serviço prestado pelos serventes que diariamente contribuem para um melhor ambiente a toda a comunidade considerando que a criação de cargos e funções gratificadas contam com suas respectivas atribuições e justificadas necessidades de criação considerando que houve a extinção de funções gratificadas diante do exposto essa relatoria de parecer favorável ao presente projeto de lei número 76 de 2018 após análise do relatório no momento inexiste óbvio se a tramitação da proposição hora em análise portanto essa relatoria manifesta-se pela aprovação do presente projeto de lei número 76 de 2018 Frederico Westphalen 24 de setembro de 2018 assinam vereador Jacques Douglas Oliveira presidente da comissão vereador Edson Augusto Damolin e vereador Inácio Roberto para nosso júnior relator comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário o parecer número 64 de 2018 referente ao projeto de lei número 76 de 2018 que altera dispositivos da lei municipal número 1424 de 20 de agosto de 1990 e da outras providências relator vereador Oliveira de Vargas Rosado considerando que esse projeto de lei número 76 de 2018 obedece as técnicas legislativas e está de acordo com a lei orgânica municipal o presente projeto tem como objetivo alteração de lei municipal para que ocorra sobreposição de padrão de vencimento de servidores no cargo de servente passando do padrão 1 para o padrão 2 bem como a criação de cargos e funções gratificadas e ainda a extinção de cargos e funções gratificadas em que pese os vereadores Oliveira de Vargas Rosada e Edson Augusto da Amolim membros da presente comissão tem solicitado junto ao chefe do poder executivo municipal que o mesmo fosse readequado que fossem discriminados em projetos apartados a mudança de padrão a criação e extinção de cargos e funções gratificadas contudo em 17 de setembro do corrente ano conforme o protocolo dessa casa o prefeito municipal rejeitou tal pedido por entender desnecessária tal readequação mesmo com essa manifestação leônica leônica do chefe do poder executivo não há o que se discutir acerca da legalidade desse projeto portanto essa relatoria ele parece favorável ao presente do projeto de lei número 76 de 2018 após a análise do relatório no momento não existe óbvio se a tramitação da proposição ou em análise portanto essa relatoria manifesta-se pela aprovação do presente do projeto de lei número 76 de 2018 Frederico Westphalen 24 de setembro de 2018 assim não vereador Edson Augusto da Amolim presidente da comissão vereador Oliver de Vargas Rosado relator e vereador Lídio Pedro Signori coloco em discussão o projeto de lei número 76 de 22 de agosto de 2018 está em discussão senhores vereadores senhor presidente com a palavra o vereador Oliver de Vargas Rosado senhor presidente colegas vereadores em relação ao projeto de lei número 76 de 2018 que altera os dispositivos da lei municipal número 1424 de 20 de agosto de 1990 e das outras providências apenas para justificar o que foi colocado no parecer da comissão da qual faço parte de que havíamos solicitado então ao prefeito municipal que fossem criados projetos em apartados para a criação dos cargos bem como para a questão das funções gratificadas por entendermos que ficaria mais fácil a discussão de todos os projetos e não ficaria algo um pouco confuso como se encontra no presente momento então com a devida vênia senhor presidente eu vou ter que pontuar cada situação dessas até porque fazem parte do mesmo projeto me mantendo no projeto vereador Lídio pautando então em relação a cada um deles em relação ao aumento no padrão de vencimento dos servidores no cargo de servente a gente entende por deveres necessário eis que as mesmas exercem um trabalho muito importante junto ao município sempre prestando seu serviço com altivez com galhardia e com muito cuidado a coisa pública e por serem pessoas com remuneração menor que os demais e por isso entendemos com certeza que esses servidores merecem um cuidado um pouco mais elevado em relação a extinção de cargos e funções sempre serei favorável porque entendo que o município quando tu começa a criar cargos e funções gratificadas tu acaba por vezes não valorizando o funcionário aquele de carreira que presta concurso público e a gente sabe que é uma prática comum de por vezes acomodações em relação a demais as demais discussões acho que mereceria uma discussão um pouco mais profunda acerca de aumentos de alguns cargos e vencimentos que efetivamente já recebem valores elevados mas com certeza eu não tenho como ser contrário ao referido parecer justamente por se tratar de aumentos de cargos de pessoas que entendo que merecem sim ser valorizados na verdade entendo que todos os servidores merecem ser valorizados eu entendo que o serviço público por vezes que ele seja demonizado existem pessoas que se dedicam se dedicam muito para o seu labor e merecem sim ser valorizados pelo mesmo obrigado senhor presidente está em discussão requerimento senhor presidente pelo tempo de cinco minutos uma palavra do redor é de ser Augusto da Moria obrigado senhor presidente até tinha feito um propósito de nem usar a palavra hoje à noite mas não posso me furtar de debater o referido projeto de lei até para os colegas vereadores entenderem que existiam artigo dentro do nosso regimento interno que propiciava a possibilidade de pedido por escrito de se fazer destaque dos temas mas como consultado todos os colegas nós era entendimento dos colegas que votariam contra então vamos debater o projeto como um todo e votá-lo como um todo gostaria de fazer uma referência que esse projeto ele deu entrada a essa casa ainda no mês oito e ficou muito tempo parado aqui dentro da casa foi questão de debate foi feito ofício a prefeitura municipal para tentar o fracionamento porque se trata de vários assuntos no mesmo projeto de lei e agora chegou um ofício para nós na semana passada não deu tempo de botar em votação na semana passada mas chegou o ofício para nós dia 17 e agora na primeira sessão após o ofício nós conseguimos botar em votação não houve de forma alguma intenção dos colegas vereadores das comissões em atrasar a aprovação do refiro do projeto de lei são questões de praxe que nós temos aqui questões jurídicas questões legais que nos permitem fazer as cobranças e fazer as solicitações não fomos atendidos eu gostaria de salientar de parabenizar o vereador Oliveira em seu parecer que destaca em seu último parágrafo do parecer que contudo depois do recebimento desse ofício em que o prefeito municipal rejeitou o pedido por entender desnecessária a readequação mesmo se manifestando de forma leonina o chefe do poder executivo não há o que se discutir acerca da legalidade dos projetos o projeto é legal não é isso que estamos discutindo é só a questão de que realmente todo mundo reclama que nós não podemos não temos união aqui na discussão dos projetos mas também quando se faz uma solicitação também não se é atendido então no projeto nós temos um é bem claro temos uma alteração de padrão para os serventes onde são beneficiados cerca de aproximadamente 60 pessoas com alteração de padrão que gera um impacto em 3 anos dessa alteração de padrão de 99 mil reais para beneficiar cerca de 60 serventes dentro do mesmo projeto temos a criação de cargo em comissão onde um cargo apenas um cargo criado nos 3 anos tem um impacto de 90 mil reais é um pouquinho desmerecedor com os serventes entendo dessa forma acho que poderíamos ter é essa questão que nós queríamos trazer para o destaque que houvesse um reconhecimento maior da alteração de padrão que melhorasse um pouquinho mais a questão dos serventes mas como foi o que veio nós não podemos ser contra um ganho mínimo que seja para o funcionalismo municipal afora isso temos mais um item dentro do mesmo projeto de lei que nada mais é que um projeto que veio a esta casa legislativa ainda na legislatura passada da mesma forma como veio na legislatura passada e espero que os vereadores que votaram contra que estavam aqui na legislatura passada votem a favor nesta porque o projeto é igual espero que tenham mudado a ideia magicamente que agora se faz necessário na época não se fazia então não mudou nada na estrutura do município as creches continuam as mesmas mas quem sabe eles vão ter o mesmo posicionamento da época votem contra acredito que não que daí vai ser vergonhoso votar contra o projeto que a prefeitura mandou obrigado senhor presidente com a palavra senhor excelentíssimo presidente Celso com a palavra o vereador Jacques Douglas da Oliveira com todo o respeito presidente Celso colegas vereadores e comunidade que nos assiste através do FW e jornal Folha matéria do projeto de lei número 76 de 22 de agosto de 2018 projeto este como o vereador dá o molim no mesmo raciocínio que o nobre vereador usou a palavra totalmente legal seguindo os procedimentos legais a criação e a valorização do mesmo do corpo do projeto primeiro item de 60 servidores vereadorito 60 servidores do nosso município que bom que estamos podendo agora neste momento nesta crise vereador Oliveira que o município a união e o estado enfrentam nós aqui com muita responsabilidade vereador Lídio e vereadores gestão pública tem que ter responsabilidade o gestor tem que fazer economia para poder mandar projetos com esse teor para essa igreja casa legislativa valorização de 70 serventes que bom meu voto é totalmente favorável segundo criação de um chefe de setor de tesouraria voto aberto do vereador Jacques também totalmente favorável sabendo que esta pessoa realiza um grande trabalho também por esta casa legislativa não só agora este rapaz que está lá que é novo no município mas tantos outros que realizaram o trabalho por esta casa e não recebiam por esse serviço então agora nós estamos valorizando e eu voto totalmente favorável pelo trabalho que ele faz por esta casa e pelo trabalho do nosso município porque muitas vezes a gente sabemos que empresas ficavam lá 60, 90 120 dias vereador Oliveira para receber uma nota ou qual prestar o serviço para o poder executivo hoje não hoje máximo uma semana prestou o serviço trabalhou recebeu chefe de listações totalmente voto favorável pois conheço um por um daqueles que lá trabalham nesse setor estou lá duas ou três vezes por semana fiscalizando projetos o qual a nossa bancada faz os requerimentos ao senhor prefeito para saber para saber o patamar que os mesmos se encontram e que dia vão para a listação para nós darmos vereador lídio a resposta à comunidade e às pessoas que nos pedem vereador Oliveira muitas pessoas são leigas nem sabem o que é uma listação e nós como vereadores temos que saber quando as pessoas nos indagam na rua nós temos que saber dar aquela resposta pelo menos contundente e coerente com o pedido voto favorável também administração administrador de escola municipal educação infantil que quando fui prefeito desta cidade chamei o pessoal jurídico e já quis criar esses cargos pois lá o tribunal de contas já pedia para a criação pena que fui poucos dias prefeito mas fiz muito e não deu os dias mas o prefeito Palosso disse que ia fazer e cumpriu a sua palavra e está aqui mandando com a criação desses cargos vereador Oliveira os professores que estão vão ser chamados para salas de aula novamente e essas pessoas vão ganhar menos pois se tivéssemos que contratar novos professores que a educação precisa ia gastar o valor da folha ia aumentar ia onerar muitos cofres públicos isso diz a nossa excelentíssima secretária jovenar de qual nós nos reunimos na nossa bancada com ela para saber se era realmente preciso ou necessário ou não e lá ela nos disse que é de extrema importância e relevância para o município então voto favorável também e coordenador de setor 3 de 18 existentes passava para 21 para atender para atender melhor os postos de saúde do nosso município para atender melhor a comunidade que busca atendimento vou votar favorável pois é o mínimo que a comunidade espera de um legislador aqui quando a coisa é boa para o município que nós votemos favoráveis então como o vereador oliverio citou e falou vários criação de cargos num projeto só mas todos dentro da legalidade e da lei obrigado vereador muito obrigado meu voto é totalmente favorável pelo projeto de lei 76 me conceder a palavra ao senhor presidente com a palavra vereador Lídio Pedro Signore senhor presidente colégio vereadores projeto de lei número 76 altera dispositivo da lei municipal número 1424 de 20 de agosto de 1990 e da outras providências aqui eu quero reconhecer o trabalho da assessora jurídica da casa legislativa reconhecer o trabalho de cada presidente das comissões aonde nós discutimos por durante 20 dias esse projeto de lei aonde o vereador Edson Augusto da Moulin me mantendo no projeto ia pedir a discussão individualizada do referido ao projeto o entendimento da nossa assessora jurídica quando altera dispositivo da lei 1424 o parecer jurídico da casa é plenamente favorável por isso que eu quero reconhecer a bancada do MDB juntamente com a sua excelência presidente pela indicação aonde nós indicamos o senhor prefeito municipal a valorizar os serventes municipais e hoje nós estamos discutindo nesse momento esse projeto de lei aonde vai mudar o cargo padrão 1 para padrão 2 desde 1990 que não se mudava parabéns prefeito parabéns a administração municipal por mandar esse projeto e tenho a certeza da aprovação de todos os vereadores assistente jurídico a criação do cargo pedido da procuradoria do município aonde transita 6 mil processos eu esteve lá juntamente com o líder de bancada vereador João nós queríamos saber porque a criação deste cargo de assistente jurídico foi pedido aliás dois pela procuradoria prefeito manda um prefeito seus procuradores necessitem de mais um manda para casa que nós vamos aprovar porque tem 6 mil processos e quero parabenizar a equipe dos procuradores que exercem essa função e sabemos que com a criação desse cargo vai ajudar muitos procuradores do nosso município artigo terceiro extinto um cargo artigo quarto extinto um cargo e artigo quinto extinto um cargo artigo sexto cria-se gratificação de chefe de tesoureiro função gratificada código 2b para 2.5 eu fico feliz oliverio quando o senhor reconhece a extinção de cargos realmente são extinto três cargos para criação de dois cargos o município vai economizar vamos ao artigo sétimo criação de cargos existentes administrador de escola municipal da educação infantil vereador edson augusto dalmolin este vereador votou contra votei contra porque a realidade naquele momento não era a mesma de hoje hoje eu com a secretária da educação que esteve na sala das reuniões mostrando a economia como município vai ter verdade vereador jax economia nós precisamos com a criação em 30 dias vamos ter a inauguração meu presidente na qual o senhor morou há muito tempo naquela comunidade e traz para essa casa uma discussão com todos os vereadores para que seja colocado o nome da creche aliás da escola de educação infantil e eu não vou dizer porque quero me manter no projeto de uma pessoa querida dos seus familiares aonde nós temos que criar mais dois cargos para suprir no momento não podemos ficar no município parado vereador jax nós temos que valorizar nós não podemos fazer com que servidores públicos estejam em desvio de função por isso que nós temos que no momento e eu conclamo a todos os vereadores e tenho a certeza da aprovação do referido projeto senhor presidente obrigado está em discussão não havendo mais discussão coloco em votação projeto de lei número 76 de 22 de agosto de 2018 quem for favorável permaneça como está quem for contrário que se manifeste aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário matéria do poder legislativo solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 2 de 2018 que dispõe sobre a prestação de contas dos administradores do executivo municipal de Frederico Sfalen senhor Roberto Fellin júnior e senhor Luiz franciscato sobrinho referente aos exercícios 2016 e do parecer número 66 de 2018 da comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário referente ao parecer prévio do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul contas do prefeito relativos ao exercício de 2016 comissão de desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário projeto de decreto legislativo número 2 de 2018 dispõe sobre a prestação de contas dos administradores do executivo municipal de Frederico Sfalen senhor Roberto Fellin júnior e senhor Luiz franciscato sobrinho referente ao exercício de 2016 artigo primeiro fica aprovada a prestação de contas dos administradores do executivo municipal senhor Roberto Fellin júnior e senhor Luiz franciscato sobrinho referente ao exercício de 2016 de acordo com o parecer prévio número 19.567 de 20 de março de 2018 relativo ao processo número 16.65 dígito 2 de 00.167 emitido pelo tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul artigo segundo a prestação de contas e o parecer prévio referidos no capto do artigo primeiro a contar da data de sua publicação desse decreto legislativo ficará à disposição de qualquer cidadão para exame e apreciação na câmara de vereadores pelo prazo de 60 dias conforme determina o parágrafo terceiro do artigo 31 da Constituição Federal artigo terceiro esse decreto entra em vigor na data de sua publicação estado das comissões Frederico Westphalen 17 de setembro de 2018 assinam vereador Edson Augusto da Molim presença da comissão e vereador Oliveira de Vargas Rosado justificativo considerando o disposto no parágrafo segundo do artigo 31 da Constituição Federal artigo 31 a fiscalização do município será exercida pelo poder legislativo municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do poder executivo municipal na forma da lei parágrafo segundo o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve atualmente anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal atentando-se o que dispõe o parágrafo segundo do artigo 125 da lei orgânica municipal sobre o prazo para julgar o processo de contas em análise haja vista que são 30 dias após o recebimento do parecer prévio do tribunal do Estado do Rio Grande do Sul evidenciados e específicos no artigo 203 e seguintes destes tendo em vista que compete a legislativa de liberação das contas do exercício e a tarifa de aprovar ou não o processo em questão a rejeição desse texto legal observando que eu determino o parágrafo primeiro do artigo 205 do regimento interno da Câmara equivale a rejeição das contas dos administradores municipais anteriormente mencionados relativas ao exercício de 2016 ressaltando ainda o supracitado que se observe o quórum de dois terços para a rejeição e as devidas providências se assim for rejeitado salva das comissões Frederico Pesfalen 17 de setembro de 2018 assinam vereador Edson Augusto da Molim presidente da comissão e vereador Oliveira de Vargas Rosado comissão desenvolvimento econômico fiscalização e controle orçamentário o parecer número 66 de 2018 referente ao parecer prévio do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul contas do prefeito relativas ao exercício de 2016 relator vereador Oliveira de Vargas Rosado considerando que o presente parecer tem com fundamentação o artigo 203 do regimento interno dessa casa legislativa bem como a lei orgânica municipal em seu artigo 125 com base nos referidos dispositivos legais e após cumprido o disposto nos mesmos incumbe a presente comissão relatar o referido parecer considerando que o parecer ora em análise foi objeto do processo número 11 665 02 00 barra 16 dígito 7 junto ao tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul restando aprovado pelo mesmo essa relatoria de parecer favorável a aprovação do presente parecer saldo as comissões 10 de setembro de 2018 após análise do relatório no momento inexiste óbvio se a tramitação da proposição ora em análise portanto essa relatoria manifesta-se pela aprovação do parecer assim não Edson Augusto da Molim presidente da comissão e vereador de verde Vargas Rosado coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 02 de 2018 está em discussão senhores vereadores com a palavra senhor presidente com a palavra o vereador João Francisco Vendrusco senhor presidente estamos discutindo o projeto de decreto legislativo 02 de 2018 da prestação de contas dos administradores do ano 2016 senhor presidente dentro da prestação de contas já há uma insuficiência financeira colocada junto ao tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul reconheço o parecer do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul e esses 535 mil de insuficiência financeira também foram relatadas pela administração passada no final de 2016 quero informar a comunidade que está assistindo que são informações passadas pela gestão passada no final do exercício de 2016 eu também como já falei acho injusto os vereadores no ano de 2018 não estavam fiscalizando e agora tem que votar um parecer do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul para isso necessitamos essa semana muitas informações junto ao poder executivo mas senhor presidente conforme o artigo 60 da lei federal 4.320 e 64 prescreve é vedada a realização de despesas sem prévio empenho nesse sentido senhor presidente levando em consideração que nessa casa legislativa já passou projetos de leis aprovando contas do exercício anterior que poderiam ser constatados e informados ao tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul aonde já falados que além dos 535 mil informados dentro do parecer para o parecer do tribunal de contas do estado somam-se mais 599 mil reais nós da bancada do MDB tenho certeza senhor presidente não podemos concordar com essa insuficiência financeira até porque esse déficit financeiro poderia ser previsto e não bastasse isso senhor presidente junto com o setor contábil da prefeitura detectamos mais despesas do ano de 2016 nesse sentido já citados por esse vereador que vos fala no grande expediente senhor presidente quem manda as documentações ao tribunal do contas do estado repito mais uma vez é a gestão passada no final do exercício de 2016 porém nem todas as informações colocadas no final do exercício de 2016 foram informadas ao tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul ferindo a lei 101 e 2 mil a lei de responsabilidade fiscal por isso senhor presidente o voto do líder da bancada e com certeza do resto da bancada eu convoco a bancada a votar não favorável ao parecer do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul obrigado senhor presidente está em discussão senhor presidente com a palavra do vereador Inácio Roberto para nosso júnior senhor presidente toda a comunidade que nos acompanha através da imprensa não poderia deixar de me manifestar referente ao decreto da prestação de contas da administração anterior em nome do ex-prefeito Roberto Felim Jr e Luiz Sancis Cato Sobrinho o setor competente da prefeitura tem até 30 dias após o término do mandato para fazer a declaração das contas então isso seria 31 de janeiro de 2017 nessa prestação não sendo repetitivo mas tendo que frisar para me manter no raciocínio foram declarados 535 mil de déficit mas com a defesa da antiga administração no qual alegou que tinha créditos a receber ou seja do governo estadual ou do governo federal mas saliento e confio no parecer do tribunal de contas mas após a data 31 de janeiro que era o limite da prestação de contas surgiram mais 767 mil reais no qual aprovamos os projetos de leis para que fossem empenhados e liquidados essas contas não bastando isso desses 767 mil 599 mil eram insuficientes ou seja não tinha saldos para pagar então senhor presidente sabendo que esses 767 mil reais que surgiram após 31 de janeiro de 2017 ou seja empresas que bateram na prefeitura após essa data e falaram eu tenho dinheiro para receber da prefeitura esses dados esse valor de 767 mil reais não estão auditados dentro desse parecer do tribunal de contas então é por isso que eu não posso me manifestar favorável a esse parecer é por isso que me manifesto contrário por esses valores por entender por esse vereador entender que esses valores que não foram auditados deveriam ser auditados e aí sim deveriam ser tomadas as medidas cabíveis para saber se é legal ou ilegal senhor presidente então declaro meu voto contrário a prestação de contas do ano de 2016 da atual da antiga administração em nome do ex-prefeito Roberto Fellin Jr. e ex-vice-prefeito Luiz Francisco Cato Sobrinho obrigado senhor presidente está em discussão senhor presidente com a palavra o vereador de verde marco eu acho acho não acredito piamente que é função dessa casa legislativa preocupar-se com as contas oriundas desse município contudo em relação ao parecer do tribunal de contas eu não apresento condições técnicas para contrapor aquilo que foi posto pelo tribunal de contas contudo isso não significa que a posteriori da manifestação dessa casa sobre o acolhimento ou não desse parecer possa se dar encaminhamento se houver indícios realmente de fraudes ou indícios de desvios de verbas públicas que se dê encaminhamento judicial e que possa sim se verificar essas questões entendo eu e repito aquilo que eu havia falado anteriormente que não apresento condições técnicas para contrapor um parecer interposto pelo tribunal de contas do estado do grande sul não me sinto preparado para contrapolo contudo reintero aquilo que havia dito anteriormente até para evitar tautologia dizendo que se apresentarem se ocorrem esses apontamentos que foram feitos pelos vereadores João e pelo vereador Palacinho que então se dê encaminhamento sim aos órgãos competentes para que se possa fazer a verificação a posteriori obrigado senhor presidente está em discussão senhores vereadores palavra senhor presidente qual a palavra vereador jacos dougos de oliveira presidente não podia deixar de externar meu voto do projeto de decreto legislativo 02 de 2018 da apreciação ou aprovação ou não das contas do corrente ano de 2016 do senhor excelentíssimo ex-prefeito do município roberto ferim júnior e de seu vice-prefeito doutor francisco por essa igreja casa legislativa mas vereador lídio sendo coerente com projetos de lei vereador joão que nós analisamos aqui nessa igreja casa legislativa no corrente ano do ano passado o qual eu não votei pois o presidente desta casa não vota só quando tem que desempatar a matéria vereadorito então não votei esses projetos de lei mas vi os meus colegas aprovar de forma unânime desta casa aqui vereador do almulim cerca de quatro projetos de lei cinco projetos de lei autorizando o excelentíssimo prefeito desta gestão José Alberto Panosso a fazer pagamentos da gestão passada pagamentos estes atrasados e também como legislador tramito em todo o segmento da sociedade e vocês também são sabedores meus colegas que existem mais 42 empresas do nosso município que não receberam até hoje os serviços prestados vereadorito e como que faz eu sou empresário aqui na plateia e tem muitos vocês são aqui para pagar os funcionários aquela matéria prima que nós vendemos para a prefeitura se nós não recebemos se o dinheiro nosso não entrou em caixa por quê? porque incorre meu querido vereador João na lei aqui ó responsabilidade fiscal não estou votando contra aqui o parecer do nosso respeitado tribunal de contas do estado talvez esse digníssimo parecer não veio rejeitado vereador Palocinho porque não foi informado todas as coisas que deveriam ser informada amigos presidente da JPMDB e advogados que estão aqui na plateia omissão e eu pelos mil e setecentos votos vereador que representam na comunidade não posso desfazer esse desfavor com meus eleitores vereador olivério ainda mais que fui na prefeitura buscar alguns documentos que estão aqui ó comunidade documentos que todos os vereadores deviam lá na secretária da fazenda buscar como que vou aprovar vereador olivério como se nós aqui temos que dar exemplo de transparência vereadores comunidade não temos que passar a mão de companheiro se eu for legislador de novo daqui a outro mandato e vir as contas do panoção e se tiver acontecido isso na mesma coisa folha do dono oeste pessoal que faz matéria do foro jornalista fale com todos os vereadores desta casa aqui para emitir suas não projetos não as suas entrevistas em seus meios de comunicação nos jornais contapontos para saber a opinião de todas de todos não só para aquele cara leitor ler uma opinião de um legislador desta casa temos que ouvir todos pelo menos um líder de cada bancada então colegas vereadores tem um minuto ele é notório vereador Lídio não só pelos meus votos mas pelos todos da nossa bancada aqui tem os vereadores mais votados nesta casa nós não vamos dar esse desprazer para a nossa querida comunidade e que o tribunal de contas fique sabendo desta sessão ordinária dos poderes nativos e que se coloque secretária desta casa em ata esse documento aqui que está em minhas mãos tá e que o resto dos anexos que diz as leis aqui que se busquem no executivo municipal coloque em ata isso aqui que aqui está o meu voto o porquê estou votando totalmente contrário a aprovação de contas do excelentíssimo prefeito da legislatura passada no ano de 2016 então mais uma vez vereador velho tratamos aqui uma palavrinha dicotomia obrigado o senhor sabe o que significa isso muito obrigado a todos está em discussão o projeto requerimento do senhor presidente com a palavra o vereador Lídio Pedro Signore senhor presidente projeto de decreto legislativo número 2 2018 estava na ordem do dia na última sessão aonde quando a sua excelência foi colocar para leitura e discussão o vereador Jax não se sentindo à vontade ainda para votar buscando algo fez um pedido de vista onde a sua excelência colocou apreciação acatado o pedido de vista pelo vereador Jax aonde ele traz juntamente com a bancada vários comprovantes que faz com que os vereadores que me antecederam já abriram o voto nosso líder de bancada e esse vereador tem aprovado juntamente com os demais vereadores dessa casa aprovação de conta dos prefeitos anualmente mas eu quando vejo esse projeto aonde eu quero reconhecer um trabalho do tribunal de contas aonde o que foi repassado para eles aprovado eu tenho que reconhecer como vereador que sou o trabalho do tribunal de contas mas quando eu vejo uma lista de empresas com conta a receber ainda quando eu tenho aqui em minhas mãos verdade vereador Jax no exercício 2017 quando a sua excelência era presidente projeto de lei número 4354 de 18 de janeiro de 2017 numa sessão extraordinária para o atual prefeito pagar 435 mil 922 com 89 centavos princípio da continuidade o prefeito tem que pagar as contas do antecessor mas conta essas o projeto 4361 4366 4.435 e 4.437 aprovado por todos os vereadores para o atual prefeito pagar contas que não prestava o vereador Oliveira esse modesto vereador também jamais tenho capacidade de analisar mais de 300 páginas do tribunal de contas aonde o trabalho deles muito sério e eu quero mais uma vez reconhecer aonde é favorável mas eu não posso aprovar contas do exercício passado que não foram passados para o tribunal de contas analisar por isso senhor presidente acompanho o voto juntamente com a bancada nosso livro de bancada com o vereador Jacques parabéns pelo senhor no momento certo fazer um pedido de vista do referido projeto de lei acompanho o voto sim com muito conhecimento mas acima de tudo com documentos que faz com que eu me habilito a votar contrário ao referido parecer obrigado senhor presidente com a palavra senhor presidente 30 segundos qual tem direito 30 segundos dizer que a comunidade que as contas serão aprovadas pois pelo regimento interno desta igreja casa legislativa dois terços dos votos pode ser aprovada as contas então a comunidade já sabe pelo regimento interno desta casa não por vontade da bancada do MDB muito obrigado está em discussão qual a palavra senhor presidente qual a palavra o vereador Edson Augusto da Moline senhor presidente usando na mesma sequência que o colega vereador Oliveiro antecedeu em seu seu relato gostaria de ressaltar que também talvez não tenhamos o cabedal necessário para fazer toda a análise referente a questão tributária jurídica contábil desta prestação de contas porém porém deixar bem claro quero ressaltar que a página 245 onde o balanço patrimonial apresentado diz que a dívida a curto prazo informada ao tribunal de contas consta restos a pagar dois milhões oitocentos e noventa mil reais tudo que vocês falarem não chega a esse valor então assim eu fico um pouquinho triste de saber que está fazendo um voto político aqui e não um voto simplesmente de análise de um parecer que a página 310 discrimina processo de contas do governo dos administradores do executivo municipal de Frederico Westphal referente ao exercício 2016 inexistência de falhas parecer favorável a primeira câmara do tribunal de contas do estado do Rio Grande do Sul reunida em sessão ordinária a 20 de março de 2018 vejo que teve um ano para fazer análise de documentação a atual administração ser solicitada teria que ter apresentado disposto em cumprimento aos dispostos dos parágrafos primeiros e segundo do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual considerando o contido no processo de contas do governo dos administradores do executivo municipal de Frederico Westphal senhores Roberto Filim Júnior e Luiz Foscato Sobrinho referente ao exercício de 2016 considerando o fato do balanço geral da administração municipal e demais documentos que integra o referido processo de contas demonstrarem a inexistência de falhas decide emitir por unanimidade parecer favorável a aprovação de contas do governo dos administradores do executivo municipal de Frederico Westphal correspondente ao exercício de 2016 gestão dos senhores Roberto Filim Júnior e Luiz Foscato Sobrinho e encaminhar o parecer bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para fins de julgamento quem isso foi dia 20 de março de 2018 no auditório Romildo Bousan conselheiro Algir Lorenzon conselheiro Marco Peixoto e conselheiro César Miola unanimidade eu já tive outras prestações de contas de outros gestores inclusive na gestão passada enquanto eu estava legislador e nenhum veio sem apontamento todos tinham algum apontamento este veio sem apontamento aprovado na sua integralidade eu tenho tranquilidade em cima de um parecer do tribunal de contas com pessoas tão ilibadas e que tiveram um ano para analisar documentos com todo respeito então o voto deste vereador vai ter que ser favorável um projeto de um decreto legislativo assim obrigado senhor presidente está em discussão senhores vereadores qual a palavra vereador José Armando Grassi eu acho que depois de todas as explicações que foram dadas são explicações que realmente condizem com o que o tribunal de contas está dando o parecer acho que é um projeto assim que é uma resolução que realmente foi muito bem analisada muito bem discutida por essas e outras razões também meu voto favorável está em discussão qual a palavra senhor presidente qual a palavra do João Francisco Vendrusco 30 segundos bem claro para a comunidade que as informações foram passadas no final do exercício 2016 e foram omissas muitas informações não constam no parecer do tribunal de contas que fique bem claro isso senhor presidente o que vamos dizer para essas 40 e poucas empresas que estão cobrando a prefeitura municipal o que vamos dizer para a CI com 130 mil do vídeo monitoramento o que vamos dizer dos 5 projetos de lei aqui quero dizer mais uma vez essas informações não foram passadas ao tribunal de contas do estado por isso o parecer do tribunal de contas do estado é favorável está em discussão com a palavra do vereador Inácio Roberto para nosso júnior tempo de 5 minutos senhor presidente conforme o artigo 192 conforme o artigo 192 regimento interno 30 segundos quero fazer a declaração do meu voto como diz o artigo 192 para declarar seu voto cada vereador de esperar 1 minuto sendo vedados a parte só frisando para a nossa comunidade então tudo aquilo que foi lido pelo meu querido colega vereador Edson Augusto D'Amulim foi aquilo que foi declarado antes ou até o dia 31 de janeiro de 2017 então isso que eu frisei no meu comentário na minha discussão anterior dos 767 mil reais foram surgidos após 31 de janeiro de 2017 por isso que não constam no parecer do tribunal de contas é isso vereador é por isso que não constam porque apareceram após após serem declarados todos os dados e feita a pressão de contas no prazo de 30 dias após o término do mandato obrigado senhor presidente palavra senhor presidente declaração de voto artigo 191 192 um minuto por um minuto obrigado senhor presidente por sempre seguir o regimento à risca então meu voto é totalmente contrário pois mais uma vez e até hoje senhores vereadores vereador Oliveira prefeito José Alberto Panosso está esperando o prefeito anterior entregar o patrimônio do município o qual não fizeram até hoje isso é sim descumprir a legislação e isso não foi informado ao tribunal de contas como tudo que os vereadores falaram aqui por isso que foi aprovado de forma unânime por ter os votos como citado por o vereador Dalmolin se tivesse mandado realmente todos os documentos que teriam mandado com certeza esse parecer seria desfavorável esta é a verdade ok que fique bem claro foi aprovado o parecer do tribunal de contas porque foi omitido informações obrigado vereador meu voto é contrário está em discussão o presidente projeb senhor presidente me concede 30 segundos com a palavra do vereador Lídio Pedro Signori senhor presidente o meu voto por essas empresas que eu tenho a lista aqui posso passar a cópia para os demais vereadores que me procuraram hoje o meu voto é contrário está em discussão não havendo mais discussão coloco em votação o projeto do decreto legislativo número 02 de 2018 que dispõe sobre a prestação de contas dos administradores do executivo municipal de Frederico Westphalen senhor Roberto Pellin Júnior e senhor Luiz Francisco Cato Sobrinho referente ao exercício de 2016 quem for favorável permanecer como está quem for contrário que se manifeste o referido decreto será aprovado por a necessidade de dois terços conforme o artigo 205 parágrafo o parágrafo do regimento interno apesar do empate 5 a 5 o referido decreto está aprovado por cinco favoráveis e cinco votos contrários solicito solicito ao senhor secretário que faça leitura do requerimento número 04 2018 para criação de comissão parlamentar de inquérito requerimento requerimento número 04 de 2018 excelentíssimo senhor presidente da câmara de vereadores de Frederico Westphalen o vereador Oliverio de Vargas Rosado líder da bancada do PDT juntamente com os demais vereadores que apresenta subscreve solicita a vossa excelência que após ouvir dos dignos pares dessa casa precisa criar a comissão parlamentar de inquérito na forma prevista no artigo 7 e 1 do regimento interno bem como no artigo 30 da lei orgânica municipal objetivando a investigação quanto a possíveis irregularidades acerca de gastos com pneus e de seus derivados destinados a frota de veículos da prefeitura municipal de Frederico Westphalen senhor presidente e demais vereadores o assunto que traz a pauta de discussão dessa colenda câmara municipal é a nossa mais profunda preocupação quanto a supostos indícios de gastos excessivos no que se referem a manutenção e reparos realizados em pneus e veículos de propriedade deste município diversas foram as denúncias dando conta de supostos erros cometidos pela atual administração municipal no tangente ao exagero com gastos em reparos realizados em pneus utilizados pelos mais diversos veículos da frota municipal sabe-se perfeitamente que ditos veículos devem ser utilizados única e exclusivamente para o bem do interesse público e dessa forma ao que se espera urge necessidade do zelo cuidado e muito profissionalismo no trato com o patrimônio público culminando dessa forma com a esperada economicidade com os decorrentes gastos respectivas manutenção dessa forma os signatários do presente requerimento envidaram seus esforços no sentido que as informações sigilosas recebidas de determinadas pessoas fossem verificadas cuidadosamente apuradas e por consequência concluíssem entendimento quanto à existência ou não de indícios que pudessem colaborar com as denúncias recebidas além de outras diligências extraoficiais enviadas por vereadores com assento nessa casa foi verificada a realização de diversos gastos e empenhos que totalizam mais de 110 mil reais em favor de tão somente uma única empresa sediada em nosso município na cidade de Frederico Westphal assim dando conta de que as denúncias procedem porém de forma parcial entendemos que toda e qualquer denúncia deve ser apurada para que não haja qualquer injustiça por um lado não se deixando impune qualquer ato de desonestidade e eventual corrupção com o dinheiro público e por outro lado para que não pairem quaisquer dúvidas quanto à honestidade na conduta dos agentes políticos eleitos bem como de seus designados a primeira parte do artigo 30 da lei orgânica municipal que dispõe as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais além de outros previstos no regimento interno dessa forma não vislumbra-se outra medida para que tais fatos sejam apurados que não seja a criação de uma CPI comissão parlamentar de inquérito sendo através dela possível a realização da ouvida de testemunhas requisição de informações e possibilidade de convocação de secretários municipais ou seus equivalentes bem como todos os demais atos desnecessários ou necessários para o esclarecimento dos fatos investigados tudo de acordo com o parágrafo 4º do artigo 71 do regimento interno dessa casa legislativa considerando que a CPI terá pela frente um trabalho de muita responsabilidade e de relevante interesse público sugere-se que a comissão a ser constituída presente o relatório dos seus trabalhos num prazo de três meses prorrogável por igual lapso temporal temos em que pede a espera acolhida câmara de vereadores 18 de setembro de 2018 assinam vereador Liverde Vargas Rosado vereador Albino Zerdinello vereador Edson Augusto da Molim vereador José Armando Grassi e vereadora Louridane Fátima Bortoluz Preçoto Coloca em discussão o requerimento no 04 2018 que é a criação de comissão parlamentar de inquérito está em discussão senhores vereadores não haverá discussão com a palavra senhor presidente com a palavra vereador Jacques Douglas Oliveira senhor presidente se me permite vereador João nosso líder responsável líder da nossa bancada do MDB não sei se outros colegas vereadores vão se manifestar mas não posso me calar e tratar do assunto do requerimento número 04 2018 tratando de uma abertura de CPI eu acho que em todos esses anos dessa Câmara de Vereadores não sei digo acho pois tive dois mandatos aqui com esse mas servidores mais velhos desta casa que passaram no concurso eu acho que até hoje não teve uma abertura de CPI nesta casa sem antes tratar do fato seguindo o nosso regimento interno desta casa tenho um carinho especial respeito ao vereador Oliveira no qual tratamos de diversos assuntos referentes a esse poder legislativo nos corredores no whatsapp no facebook em conversas na semana faropila e assim por diante quero fazer um pedido aqui para o vereador Oliveira que ele possa retirar esse requerimento de criação de CPI verbalmente e que entre com o pedido de informação primeiramente para tratarmos do fato da denúncia pois aqui neste requerimento de criação de CPI eu não vejo nenhuma denúncia formal por escrito aliás eu sei de uma denúncia que viu o vereador falar no grande expediente aos ventos trabalho este que também fui atrás vereador João Francisco Vendrusco que trata a matéria no começo da administração municipal quando assumiram essas máquinas encontravam deploráveis por isso teríamos que consertar pneus colocar tip top câmeras e o trabalho começou e não compraram pneus para botar nessas máquinas pois os mesmos estavam todos carecas e lá furavam-se esses pneus para isso tinha que fazer pelo tal de socorro pagar algum boracheiro desta cidade que fosse lá na linha progresso linha milene linha san roc e assim por diante para o vereador que conhece o nosso interior do município fazer esse socorro vir ao Frederico arrumar consertar levar de novo colocar na máquina o pneu para que os nossos abnegados servidores públicos pudessem continuar a realização daquela determinada obra fato esse em si colega vereador olivério que após meses foi feita uma licitação na prefeitura sobre esses valores essa incidência desse trabalho como manda a lei e adivinha quem ganhou a licitação licitação essa transparente limpa honesta inclusive filmada secretário da fazenda que está aqui pois estou meio gripado peço escusas pois todas as pessoas podem ver pela internet adivinha quem ganhou essa mesma empresa que querem investigar aliás participou uma só só essa empresa foi vereador olivério vereadores participar lá da licitação da prefeitura nem outra empresa compareceu para tentar ganhar esses 50 mil reais que foi licitado para fazer esse determinado serviço essa empresa ganhou então hoje está fazendo esse serviço na licitação mas fez todo esse serviço antes vereador olivério pois não havia tempo hábil fazer uma licitação se nós assumimos hoje prefeito para nosso administração as máquinas que os pneus tudo furado careca a cacaria demora 30 dias para fazer uma licitação não iam trabalhar 30 dias não iam cascalhar as trevaria lá do colono não iam arrumar as estradas como iam fazer 30 dias se correr tudo certo tem impugnação das empresas que perdem e assim por diante não sou muito eu sou meio leigo nessa matéria mas eu acho que temos que ter denúncias formais aqui por escrita para nós porque uma CPI tem que chamar eles pessoas aqui para dar a sua declaração e assim por diante e esta casa quero usar meus 30 segundos depois de outra manifestação está em discussão o requerimento 04 de 2018 senhor presidente com a palavra o Eduardo Marcos Rosado senhor presidente em relação ao referido pedido de abertura do CPI gostaria de justificar que em nenhum momento não foi observada a nossa legislação muito menos o nosso regimento interno eis que a possibilidade de criação dessa comissão parlamentar de inquérito é prevista no artigo 71 então não houve nenhum desrespeito a nenhuma legislação conversei demoradamente posterior a interposição do referido pedido com a nossa secretária a qual de forma extremamente solícita me recebeu junto a prefeitura municipal me demonstrou como são feitas as compras de forma muito transparente secretária parabenizo a senhora pelo seu excelente trabalho que está realizando junto a secretaria da fazenda mas nunca vereador jaques e demais colegas nunca em momento algum levantamos falsos juízos aqui o que está sendo buscado com a abertura da presente comissão é justamente poder esclarecer os fatos que parece sob o meu ponto de vista nebulosos e as justificativas que vossa excelência faz de forma muito contumaz e transparente a gente espera que seja feito com a referida comissão então de forma alguma queremos caças às bruxas ou até mesmo acredito que a grande intenção da criação dessa CPI é que possa demonstrar que nem a prefeitura e nem mesmo o empresário apresenta nenhum tipo de culpa para que as conversas que são feitas pelos corredores sejam esclarecidas e esse é o nosso papel como foi discutido anteriormente na questão das contas do prefeito é o que se quer agora é justamente isso que se possa dar transparência a todos os atos praticados pelo executivo municipal não se levantam falsos juízos o que se levanta são indagações aqui não se está julgando ninguém não está dizendo que ninguém é culpado ou inocente o que a gente quer são elementos subsídios que possam efetivamente esclarecer os fatos por isso o pedido de abertura concordo com vossa excelência concordo com vossa excelência quando diz que talvez não seja talvez de forma abrupta o pedido de abertura de CPI possa soar em tom de ataque ou com tom politiqueiro mas fizemos N situações de pedidos de informação nessa casa e vocês sabem que em decorrência disso foi realizada uma audiência com o ministério público porque essas informações não estavam vindo com as devidas considerações então em decorrência disso colega vereador Jacques o respeito por vossa excelência é mútuo entendemos que o melhor caminho seria esse e não fazer um novo pedido de informação que talvez não fosse atendido a contento mas está na mão de vossas excelências a partir da sua consciência a partir daquilo que vocês acreditam a possibilidade ou não da criação da referida comissão muito obrigado senhor presidente 30 segundos qual a palavra senhor presidente 30 segundos não soltem do e posterior já a declaração de voto um minuto um artigo 191 obrigado o vereador oliverio falou eu vou votar contra pois acho necessário o pedido de informação primeiro pois eu em uma hora e meia hoje com a secretaria da fazenda estou com todos os documentos que vossa excelência precisa inclusive a ordem de compra empenho e pagamento de todos dá um zoom aqui por favor pessoal da FDAP com todos os pagamentos e notas de todos os setores competentes aqui aqui ó peço que esta casa tire xerox e encaminhe para todos os legisladores desta casa em 20 minutos nós resolvemos esse problema vereador eu quero externar mais uma vez o carinho que tem para vossa excelência e peço mais uma vez por vossa excelência retire o pedido de CPI e que faça o encaminhamento do pedido de informação para que vossa excelência receba isso aqui sabendo da sua inteligência professor universitário que eu tenho o maior respeito com esses documentos vossa excelência eu tenho certeza que não vai querer mais criar uma CPI nessa igreja casa legislativa sobre essa matéria aqui então meu voto é totalmente contrário não por achar que alguém deve alguma coisa mas eu acho que não precisamos chegar a esse ponto pois toda a documentação necessária está aqui nas mãos do vereador Jacques que foi atrás e pode ofertar e oferecer aos demais colegas vereadores meu voto é contrário e tenho certeza que minha bancada está em discussão o requerimento 04 de 2018 requerimento senhor presidente com a palavra do vereador Lídio Pedro Signore senhor presidente requerimento número 4 2018 muito atento as palavras do vereador Jacques do vereador Oliveira no qual é o mentor dessa comissão parlamentar de inquérito confesso senhor presidente que eu fui pego de surpresa foi pego de surpresa porque diversas foram as denúncias conforme o relato do vereador Oliveira eu gostaria que as denúncias estivessem protocoladas ao referido ao requerimento eu sou o primeiro presidente a cobrar da administração seja qual for a administração Jacques quem for o prefeito quem for o gestor quem for responsável pela fazenda mas hoje hoje devido os eventos no nosso município esteve na secretaria da fazenda sim no qual a secretaria está presente aqui e foi tomar conhecimento do requerimento é muito fácil vereador Oliveira é muito simples nós protocolarmos um requerimento para termos uma comissão parlamentar de inquérito por que não a sua excelência não fez um pedido de informação onde o senhor fala que o ministério público que o tribunal de contas ou alguém chamou nós lá por causa das informações os pedidos de informações que não chegam aos vereadores esse vereador não conhece não estou sabendo o vereador Oliveira que os pedidos aliás senhor prefeito municipal assessoria jurídica esse poder legislativo quando pedido um pedido de informação eu eu vereador Lídio quero que seja respondido aos vereadores e foram respondidos porque eu esteve juntamente com o assessor jurídico talvez não foram respondido da maneira que vocês queriam que fosse respondido vereador Jacques meu líder de bancada eu não posso caminhar na rua amanhã e dizer que o vereador Lídio é contra que seja instalada uma comissão uma CPI na câmara de vereadores mas eu tenho que ter argumento ah mas eu preciso de argumento denúncias eu quero conhecer as denúncias eu quero saber aonde que está a irregularidade depois eu sou o primeiro a votar favorável nunca esse poder legislativo foi instalado uma comissão parlamentar de inquérito ah mas agora surgiu irregularidade é muito fácil dizer eu quero que prove eu quero provas eu quero que haja as denúncias protocoladas no requerimento assinado pela sua excelência e os vereadores da bancada do PP nosso líder de bancada por isso me faz eu votar contrário a instalação da comissão parlamentar de inquérito neste momento assim como está talvez eu tendo provas e as denúncias do referido vereador que escreveu e eu não tenho comigo aqui eu poderei votar e sou o primeiro a levantar essa bandeira porque vereador é para fiscalizar a vereador é para fiscalizar mas para instalar uma comissão interna uma CPI com vários documentos que aqui nós temos aqui vamos analisar e não vamos cair num jogo de impura impura aqui e dizer que um vereador quer CPI e outro vereador não quer CPI eu tendo argumento sou plenamente favorável a CPI mas nesse momento senhor presidente não me faz com que eu aprovo esse requerimento número 4 2018 obrigado senhor presidente está em discussão senhores vereadores o requerimento requerimento senhor presidente com a palavra vereador Edson Augusto da Morim senhor presidente colegas vereadores gostaria inicialmente colega vereador Iverio de manifestar totalmente favorável ao teu pronunciamento entendo que a CPI é o momento de termos sim a possibilidade de fazer a averiguação já diz comissão parlamentar de inquérito para buscarmos sim apurar as irregularidades se elas houveram ou não vossa senhoria que buscou junto a esta bancada o apoio para formarmos esta esta esse requerimento bem sabe que não precisa existir a descrição narratória para que haja abertura de uma CPI é um direito que cabe aos colegas vereadores e sempre fui muito claro em todos os meus pronunciamentos quando não tem nada a esconder não tem problema que seja visto e transparente não tem problema é por isso que não tenho como ser contrário a este requerimento que vossa senhoria buscou junto a esta bancada para sermos parceiros na formação desta CPI obrigado senhor presidente está em discussão senhores vereadores boa palavra senhor presidente boa palavra vereador Jocelito Busato com a máxima vênia o meu colega Oliverio o que me preocupa o que me preocupa nesse requerimento aqui que é uma grande contradição diversas foram as denúncias dando conta de supostos erros cometidos me perdoem pessoal denúncia tem que ser apresentada sabe por quê porque quem sabe amanhã eu consigo achar alguém que faça uma denúncia contra qualquer um aqui entendeu ah mas procurou o vereador não se procurou o vereador que disse ó tem coisa errada lá o que o vereador tem que fazer como fiscalizador é ir lá e sentar com a secretária ou com qualquer secretário e verificar e me preocupa supostos erros ou errou ou não errou então parece que há alguma contradição né entre buscar vamos ser fiscalizador se é um projeto atrás foi aprovado aonde quem sabe falhamos como fiscalizador eu não ia me mais infestar só dizer assim ó realmente realmente meu líder de bancada não dá pra aceitar um pedido de CPI dessa forma apresentada quando aqui diz que há supostos erros me perdoa eu acho que os papéis aí podem provar obrigado senhor presidente está em discussão senhores vereadores senhor presidente com a palavra vereador Albino Jardinello colega vereadores nós não temos aqui discutindo uma coisa em vão é uma coisa que está no portal de transparência nós estamos discutindo aqui os valores que foi gasto demais nós estamos discutindo aqui que foi muito dinheiro público botado numa borracharia vejam bem o que eu falei na tribuna em dois anos de administração 110 mil reais nós não temos colocando em dúvida as palavras do Livério nós temos aqui pra discutir uma coisa que é um valor muito alto que coisa que nunca houve em qualquer administração eu tenho certeza 110 mil reais nós não temos aqui discutindo CPI aqui e ali nós temos que discutir uma CPI séria a discutição está com muito valor muito alto e é dinheiro público muito obrigado está em discussão senhores vereadores senhor presidente com a palavra o vereador Liver de Vargas desfusado pelo tempo de 30 segundos rapidamente senhor presidente colega Aito só pra tentar lhe explicar como que eu colocaria em um projeto num pedido seria de forma efetiva demonstrando que os gastos ou apontando diretamente se está sendo proposto justamente uma comissão pra se investigar algo então por isso que se usa o termo supostamente isso é uma questão hermenêutica quando a gente busca é porque justamente se quer realmente se dá clarividência quanto a isso então por isso que eu digo querido que nesse sentido foram buscados questionamentos mas justamente porque pessoas apontaram essas irregularidades que eu fui atrás e busquei junto ao portal de transparência então por isso eu não posso dizer ocorreram ilícitos supostamente pode ser que sim pode ser que não um minuto por isso que se quer desculpa senhor presidente está em discussão senhor vereadores requerimento senhor presidente com a palavra a vereadora loridana e fátima burtolucci pressoto senhor presidente colegas vereadores isso é um pedido só pra investigar ninguém está acusando ninguém e como o colega disse há pouco não tem o que temer se está tudo correto não tem o que temer a gente só quer conferir se está realmente correto e a gente está seguindo o que o promotor falou nas audiências que a gente teve porque os pedidos de informações que chegaram nessa casa chegaram incompletos com informações não suficientes e não adiantou a audiência com o promotor porque os pedidos de informações continuaram a chegar nessa casa contraditórios sem informações suficientes e o que a gente está tentando com essa CPI é evitar uma judicialização a gente não quer ir pra justiça a gente quer investigar quer dizer não, está correto vamos continuar vamos aprovar tudo isso está correto o que a gente quer é evitar uma judicialização mas se não tiver outro caminho vai ter que ser esse CPI não pode ninguém está acusando ninguém vocês estão como se já estivesse julgando dizendo que está errado a gente quer só apreciar as contas ver se está realmente correto é só isso que a gente está querendo com essa CPI ninguém está acusando ninguém ninguém está dizendo que está errado nós queremos ver e comprovar não eu poderia dizer assim não está certo gastou 110 mil em borracharia gastou 110 mil em borracharia mas está correto eu quero poder dizer não está correto mas eu não tenho subsídio suficiente para isso porque quando a gente faz um pedido de informação o pedido de informação chega aqui contraditório como a própria secretária da fazenda mandou uma declaração para nós no pedido de informação número 14 de 2018 em que ela dizia que tinha condições de ver aquelas informações e o prefeito municipal nos disse na resposta do pedido de informação que não tinha como dar aquela resposta então assim quando a gente tem duas pessoas do executivo dando respostas diferentes a gente necessita de informações corretas pela responsabilidade que nós temos aqui como vereadores nós precisamos de respostas corretas e como essas respostas corretas não estão chegando até nós nós precisamos sim de uma CPI mas de uma CPI para evitar uma judicialização que seria um incômodo muito maior para o executivo obrigado senhor presidente senhor presidente para acabar com essa discussão e também como eu já falei com o vereador Oliveira que quer analisar os documentos que eu tenho eu peço que seja respeitado pedido de vista questão de ordem senhor presidente pedido de vista senhor presidente conforme manda o regimento interno e vamos seguir a frente pois vou apresentar conforme pedido do vereador Oliveira as documentações dentro dos cinco dias que está aqui na minha mão está aqui o vereador para nós não tornar isso aqui uma coisa política pedido de vista e espero que o senhor me acate obrigado requerimento senhor presidente com a palavra vereador Edson Augusto Amorim por um minuto ainda estamos discutindo o projeto ainda estamos depois ele vai te dar pedido de vista ele não parou a discussão o pedido de vista será formulado através do requerimento escrito verbal por qualquer vereador na fase de primeira discussão da preposição requerimento senhor presidente me acate e bota em votação o pedido e outros vereadores que aprendam o regimento interno senhor presidente requerimento a vereadora não acabou sua fala o senhor não passou a palavra a ele ao nobre colega vereador não passou a palavra e eu estou na direita dos meus 30 segundos vereador eu pedi pedido de vista o senhor dois mandatos tem que saber o regimento interno por favor muito obrigado e a vereadora Loura que estude senhor presidente de acordo com assessoria jurídica requerimento gostaria que o senhor pedisse para a nossa assessora jurídica se manifestar também quanto a discussão do projeto se a gente teria condições de continuar discutindo o projeto sim mas nós temos que botar em votação o pedido de vista do vereador Jax quem for favorável não está quem for contrário o pedido de vista que se manifeste então quer dizer que terminou a discussão do projeto temos cinco dias na próxima sessão volta a discussão para ser votado próxima sessão na terça-feira vai ser votado o pedido da CPI no requerimento passamos as explicações pessoais não havendo escrito aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Jax passamos ao encerramento da sessão agradecendo a proteção de Deus declaro encerrado a presente sessão temos todos uma abençoada semana